Música 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 Que suvo Bora dormir Música E agora, me perdi nessa caralho Onde que nós vai? Eu não sei, pra caralho Ai, calma, calma, peraí Acho que é... Foda-se, qualquer mundo aqui Nessa bodega Mas vai qualquer bodega que aparece Caralho Ah, já peguei o peito Caralho, meu pau No seu livro Livrinho Caralho, vou te foder Aqui o livrinho do coração Caraca, mano Ai, foi o ladar Só uma coisa que eu esqueci de fazer Pega É, só uma coisa que eu esqueci de fazer Isso, maravilhoso Bora lá Ah, falta mais um efeito Só um boceto do caralho Caralho Vai pra baixo, animal Vem, achei você, seu desgraçado Tá aqui, né? Se escondeu, né? Caraca da puta Ai, fila da puta Aí, você tá aí, seu capirotinho do caralho Isso, pra lá Opa Opa Mas tem algo lindo Meu Deus Desculpa, mas Para você Bater As botas E aí Começou Acorda, demônio Isso Agora vai e salve o jogo Pronto Agora Tchau